Alô pessoal, aqui direto do Camp Nou Partida entre Sobradinho e Piauí Segundo torneio do Patrão Sinuca Canal Sinuquem do Recanto, curta e compartilhe nosso canal Se inscreve nosso canal Piauí e Sobradinho, Piauí do Ouro e o Sobradinho Vamos ver o que que dá, o Ju, hein? Começou agora, hein? Piauí e Sobradinho É o canal Sinuquem do Recanto, direto Tem mais tornado ainda? É, vamos ver o Ju É o Piauí do Ouro e o Sobradinho Nosso amigo Sobradinho Sobradinho defendendo Piauí tá pensando Canal Sinuquem do Recanto, direto Opa! Opa! O canal Sinuquem do Recanto Sobradinho 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 continua matando, hein? Sobradinho Sobradinho nunca... Olha o jogo de Sobradinho como tá bom, hein? Olha o jogo de Sobradinho como tá bom, hein? Sobradinho Olha o Sobradinho Capricho Sobradinho 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 A sinuca aqui é difícil, hein? Será que sai? Será? Saiu, Sabradinho. Sabradinho é perigoso, Sabradinho. Mata bola demais. Tá fechado o jogo praticamente, hein? Raramente. Praticamente fechado. Nem vai matar, não. Vai só deixar lá. Sabradinho não brinca, não, Sabradinho. O homem é perigoso também, Sabradinho. Viu? Passou, chegou, tirou uma. Olha aí. Olha o jogo, Sabradinho. Capista, Sabradinho. É, também tem uma bola pro meio, porque aí fica mais. Bola no meio, né? Não, caiu. Ah, o Sabradinho tentando matar essa bola. Se ele matar, é 1 a 0. Não, tentando matar. Ah, o Sabradinho, colou a sua bola. Levou mais um prego. Mais um prego. Canal do Sinuquim do Recão, direto. Campinou da Siga Brasileira. É, é bruxo, mas não é nem tanto, hein? Matou, Piauí, matou? É o canal do Sinuquim do Recanto. O que vai fazer, Piauí? Vai dar fruto. Ei, não matou. Esse jogo é complicado, hein? Que fute. Que fute. Obrigado. Quase. E agora? Quase o que isso aí se dava, hein? Canal do Sinuquim do Recanto, direto. Virou bolinho agora, hein? Esperou o jogo de bolinho. Sabradinho, hein? Vem! Sabadinho, Piauí. Seguro. Tem coragem de fazer isso, Sabradinho? Acho que o homem mata, Sabradinho. Não faz isso, não. O que ganhou? O que ganhou? Eu quero ir pra cá. O Sabradinho. O Sabradinho ganhou? Ah, o Sabradinho ganhou a primeira, hein? Obrigado.